Já estamos idosas, né, mas eu quero continuar assim o resto da minha vida, eu quero continuar do lado dela, né. Nossa senhora, quantos anos nós estamos juntas? Eu acho que é quase 40, praticamente. Ela fica no velho, né? Ele é meu amigo, meu irmão, meu pai, ele é tudo pra mim. Tudo que uma pessoa manda pode ser pra você, ele é pra mim. Sabe por que eu quero o Marcelo? Tá ótimo. Tudo que eu não tive, ela representa pra mim. Será sempre o meu eterno namorado. Ah, abri o cara da mão. Porque ela conseguiu me aceitar do jeito que eu sou, e isso pra mim tá sendo muito importante. Tão fácil, tão fácil de aceitar. Aceitei desde o dia que eu te conheci. Tá faltando só o casamento.